Quando nascemos, nossa maior preocupação foi desenvolvimento. E isso, sem dúvidas, começa no campo. Preservar o meio ambiente, cuidando da biodiversidade à nossa volta, é uma missão que nos inspira e nos move. Através do PEA, Programa de Educação Ambiental, desenvolvido em parceria com outras empresas, além de promovermos a educação e conscientização ambiental, nós já cultivamos, distribuímos e plantamos quase meio milhão de mudas e espécies nativas da região. Cuidados especiais com o solo, que vão do plantio ao monitoramento por mapeamento de área. O reaproveitamento da água, que são tratadas e reutilizadas no resfriamento de máquinas. O uso de copos duráveis, que possuem grande vida útil. São ações que nos ajudam a colaborar para um mundo cada vez mais sustentável. Ao longo de toda a nossa área de atuação, onde há APPs, áreas de preservação permanente, nós realizamos o monitoramento por câmeras. Elas nos ajudam a saber quais são as espécies animais que circulam por nossa região. E assim, nos preparamos para cuidar e preservar a vida de cada um deles. Preocupada com a comunidade, a CMAA procura sempre se engajar em projetos que tragam benefício e desenvolvimento social. Como o projeto Patrulheiro Mirim, desenvolvido para atender crianças em aulas de educação cívica e moral, e que apoiamos com a doação de materiais escolares. Através do nosso projeto Engrenando a sua carreira, nós abrimos as portas da nossa empresa para desenvolver e capacitar profissionais, qualificando-os para o mercado de trabalho. Todos os anos, realizamos o Natal Solidário, evento que busca atender as escolas rurais vizinhas das nossas operações. Junto com vocês, impactamos famílias, reforçamos nosso jeito de ser e trabalhamos para a transformação social. CMAA. Energia que transforma.